Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 5 de agosto de 2024, em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Leão, hoje é um dia para tomar decisões importantes e deixar a indecisão para trás. É crucial que você confie em seus instintos e se alinhe com seu propósito maior. A mensagem central é que, embora manifestar seus desejos sejam o primeiro passo, aproveitar as oportunidades quando elas se apresentam é ainda mais vital. Hoje, sua intuição e emoções são os guias mais confiáveis, então preste atenção a elas. O 2 de espadas e o arcano da morte indicam que é hora de fechar capítulos antigos para permitir que a abundância flua em sua vida. Deixar de lado preocupações desnecessárias e aceitar a realidade presente permitirá que você se liberte da energia estagnada e se abra para novas oportunidades. Controle o que você pode e aceite o que você não pode mudar, como o clima ou o trânsito. Essa abordagem o libertará do dreno de energia inútil e o ajudará a manter um estado de calma e felicidade. É essencial que você permaneça no presente. Ao focar no agora, você libera energia positiva que atrai o que você quer. A rainha e o rei de paus refletem sua natureza ambiciosa e carismática e lembram que você tem o poder de atingir seus objetivos. Ao remover crenças e medos limitantes, você se conecta com seu eu superior, tornando-se mais atraente e bem-sucedido. O 3 de ouros e o 3 de copas sugerem que pessoas alinhadas com seus objetivos virão para ajudá-lo. Podem ser mentores, colegas ou amigos que lhe oferecerão apoio e orientação. A colaboração será a chave para seu sucesso, seja no amor ou nos negócios. Mantenha uma atitude aberta e receptiva em relação a O.S. Outros. E não subestime o poder de uma simples palavra gentil ou elogio, pois eles podem ter um efeito borboleta positivo em seu ambiente. Hoje, é crucial que você se concentre em atividades que o enchem de alegria e realização. Seja cozinhar, assistir a um programa que o faça rir ou ter uma conversa enriquecedora, essas pequenas ações cumulativas o manterão em um estado vibracional alto. Ao manter esse foco, você não apenas melhorará seu bem-estar, mas também se abrirá para receber mais bênçãos do universo. Para reforçar sua energia positiva, repita esta afirmação. Nem tudo está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. Esta afirmação ajudará você a lembrar que o universo tem um plano abundante para você, mesmo em tempos de desafio. Por fim, seus guias espirituais lembram que você está destinado à grandeza por meio do amor. Não leve a vida muito a sério. Aproveite a jornada, seja brincalhão e alegre, e confie que você alcançará seus objetivos enquanto aproveita o processo. Lembre-se, Léo, que hoje é um dia para abraçar o presente, tomar decisões com confiança e se abrir para a abundância que o universo tem guardado para você. Tenha um dia cheio de clareza e propósito. Leitura de Tarot de hoje para seu signo Carta 1 O Anjo do Equilíbrio Hoje, Leão, você está cercado por uma energia protetora que traz paz e harmonia para sua vida. Esta carta indica um período de equilíbrio necessário, principalmente se você tem sentido injustiça ou desarmonia em alguma área da sua vida. O número 3 será significativo para você, representando equilíbrio e justiça. Carta 2 Estratégia As estratégias que você implementou até agora estão começando a dar frutos. No entanto, se algo não estiver funcionando como você espera, é hora de mudar sua abordagem. Seus guias sugerirão uma nova estratégia para obter resultados mais alinhados com seus desejos. Além disso, você pode receber um documento importante nos próximos dias, uma resposta por escrito que seja relevante para você. Carta 3 Mãos amarradas Atualmente, você pode se sentir limitado ou preso em uma situação. Esta carta reflete a necessidade de se libertar de pensamentos limitantes e estratégias ultrapassadas. É crucial adotar uma nova perspectiva para escapar dessas limitações. Uma mudança em sua abordagem mental permitirá que você veja soluções alternativas e avance em direção a um estado mais livre e gratificante. Carta 4 O Sol O Sol, seu arcano maior, surge hoje para iluminar seu caminho. Ele representa clareza, sucesso e revelações positivas. Situações que estavam confusas ficarão mais claras e você sentirá uma energia renovada que lhe permitirá brilhar com sua própria luz. Este é um momento de cura e sucesso, onde você receberá notícias favoráveis e entrará em um período de luz e prosperidade. Carta 5 O Mágico O mago simboliza novos começos e a manifestação dos seus desejos. Antes do início de Mercúrio Retrógrado, você receberá notícias ou resultados significativos que marcarão o início de um novo caminho. Esta carta confirma que a situação está se materializando e que você está pronto para começar um novo capítulo cheio de oportunidades e crescimento. Leão Hoje é um dia de equilíbrio e transformação. Você está protegido e guiado para um período de paz e justiça. Mudar sua estratégia será a chave para superar quaisquer limitações atuais. Clareza e sucesso estão em seu horizonte e novas oportunidades estão se manifestando rapidamente. Mantenha uma mente aberta e flexível para receber as bênçãos que o universo tem para você. Lembre-se de que o número 3 tem um significado especial hoje, simbolizando o equilíbrio e a manifestação de seus desejos. Vá em frente, leão. Sua luz está destinada a brilhar mais forte do que nunca. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like. Se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje é um dia crucial para suas finanças e oportunidades financeiras, Léo. As cartas indicam que você precisa tomar decisões claras e definitivas sobre seus investimentos e despesas. A indecisão pode levar à perda de oportunidades valiosas, então confie em seus instintos e em sua capacidade de tomar decisões acertadas. A energia do 2 de espadas e da arcana da morte o incentiva a fechar velhos capítulos financeiros que não o beneficiam mais e a se abrir para novas maneiras de gerar renda. A abundância está ao seu alcance, mas você precisa se concentrar no que pode controlar. Isso significa administrar suas reações e decisões com sabedoria. Não se preocupe com o que não pode mudar, como flutuações de mercado ou situações econômicas externas. Em vez disso, concentre-se em seus pontos fortes e em como pode se adaptar às circunstâncias atuais. Clareza de pensamento e determinação serão seus aliados mais poderosos. O 3 de ouros sugere que você pode receber ajuda financeira ou conselhos de pessoas que compartilham seus objetivos. Essas pessoas podem ser mentores, colegas ou até mesmo amigos que lhe oferecerão apoio e orientação. Não subestime o poder da colaboração e do trabalho em equipe nessa área. Ouvir conselhos e aprender com as experiências dos outros pode ser a chave para desbloquear novas oportunidades de prosperidade. Por fim, lembre-se de permanecer positivo e focado no presente. A lei da atração trabalhará a seu favor se você permanecer em um estado mental de abundância. Cada decisão financeira que você toma hoje pode ter um impacto significativo em seu futuro. Confie em sua capacidade de atrair riqueza e boa sorte e tome medidas concretas para manifestar seus objetivos financeiros. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 5 de agosto são... 12, 25, 14, 32, 8, 7. Amor diário. No reino do amor, leão, hoje é um dia para ser ousado e determinado. As cartas revelam que você tem a oportunidade de seguir em frente em seus relacionamentos amorosos, mas deve deixar quaisquer dúvidas ou inseguranças para trás. A mensagem do seu eu superior é clara. Você deve estar disposto a dar o primeiro passo e mostrar seu verdadeiro eu para aquela pessoa especial. A energia do rei e da rainha de paus destaca seu carisma e sua capacidade de atrair os outros. Então aproveite essa energia para fortalecer suas conexões românticas. Se você é solteiro, o universo está lhe apresentando a oportunidade de conhecer alguém novo. Mas, como mencionado acima, uma coisa é manifestar sua alma gêmea e outra coisa é estar preparado para aproveitar essa oportunidade quando ela chegar. Você deve trabalhar sua confiança e sua disposição para se abrir para o amor. Imagine que essa pessoa especial já está em sua vida e haja com a certeza de que você merece esse relacionamento. Para aqueles em um relacionamento, hoje é um bom dia para reacender a faísca e fortalecer o vínculo com seu parceiro. Uma comunicação aberta e sincera será a chave para resolver quaisquer conflitos ou mal-entendidos. Passe algum tempo em atividades que ambos gostem e que fortaleçam sua conexão emocional. Lembre-se de que a chave para um relacionamento duradouro e feliz é estar na mesma página com seu parceiro e trabalhar juntos em direção a objetivos comuns. Por fim, a carta 3 de copas indica que o apoio de amigos e familiares será crucial em sua vida amorosa. Você pode receber conselhos valiosos ou até mesmo apresentações que levem a novas oportunidades românticas. Mantenha uma atitude aberta e receptiva em relação às pessoas ao seu redor. E confie que o universo está trabalhando a seu favor para lhe trazer amor e felicidade. No trabalho No local de trabalho, Léo, hoje é um dia para se destacar e mostrar seu verdadeiro potencial. As cartas sugerem que você tem uma energia ambiciosa e carismática que pode levá-lo a alcançar grandes coisas em sua carreira. O rei e a rainha de paus refletem sua capacidade de liderar e tomar decisões ousadas. Não tenha medo de assumir novos desafios e mostrar suas habilidades, AOS, seus superiores e colegas. Você pode enfrentar decisões importantes no trabalho hoje. Pode ser uma oportunidade de mudar de posição, começar um novo projeto ou até mesmo procurar uma nova carreira. O segredo é ser decisivo e confiar na sua intuição. A energia do Dois de Espadas e do Arcano da Morte o incentiva a deixar para trás quaisquer dúvidas ou inseguranças e seguir em frente com determinação em direção AOS, seus objetivos profissionais. O 3 de Ouro sugere que você pode receber apoio e colaboração de seus colegas de trabalho. Não subestime o poder do trabalho em equipe e a importância de se cercar de pessoas que compartilham seus objetivos e visão. Cooperação e comunicação aberta serão essenciais para o sucesso de qualquer projeto em que você esteja envolvido. Ouvir e aprender com as experiências dos outros também pode ser uma fonte valiosa de inspiração e orientação. Por fim, mantenha uma atitude positiva e concentre-se no presente. A lei da atração favorece você se você permanecer em um estado de espírito de abundância e sucesso. Visualize seus objetivos profissionais e haja com a certeza de que você pode alcançá-los. Cada decisão que você toma hoje pode ter um impacto significativo em sua carreira. Então confie em sua capacidade de atrair sucesso e prosperidade no local de trabalho. Saúde Quanto à sua saúde, Léo, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. As cartas indicam que a energia negativa e o estresse podem ter um impacto prejudicial em seu corpo. É essencial que você se concentre em práticas que o ajudem a manter o equilíbrio e reduzir o estresse. A energia do Dois de Espadas e do Arcano da Morte o incentiva a deixar para trás quaisquer hábitos ou comportamentos que estejam afetando negativamente sua saúde. Mantenha uma rotina que lhe permita relaxar e recarregar as energias. Meditação, exercícios e uma dieta equilibrada podem ser seus melhores aliados para manter seu corpo e mente em ótimas condições. O Rei e a Rainha de Paus lembram que você tem o poder e a determinação para tomar decisões saudáveis e manter uma atitude positiva em relação ao seu bem-estar. É importante que você evite situações e pessoas que lhe causem estresse ou ansiedade. A Carta 3 de Ouros sugere que buscar apoio de amigos e familiares pode ser benéfico para sua saúde emocional. Cerque-se de pessoas que o inspirem e o motivem a cuidar de si mesmo. Não subestime o poder de uma palavra gentil ou de um gesto de apoio em seu caminho para uma saúde melhor. Por fim, lembre-se de permanecer presente e aproveitar as pequenas coisas da vida. Felicidade e bem-estar são encontrados no momento presente. Ao focar no agora e deixar de lado as preocupações do passado, você pode liberar energia positiva que o ajudará a curar e manter a saúde ideal. Confie na sua capacidade de atrair a saúde e a vitalidade que deseja. Família e amigos Na esfera familiar, Leão, hoje é um dia para fortalecer laços e melhorar a comunicação com seus entes queridos. As cartas sugerem que a energia do Dois de Espadas e o Arcano da Morte o incitam a resolver qualquer conflito ou mal-entendido que possa estar afetando a harmonia familiar. É importante ser decisivo e claro em suas intenções e em suas ações para melhorar os relacionamentos familiares. O Rei e a Rainha de Paus indicam que você tem a capacidade de liderar e tomar decisões ousadas para o benefício de sua família. Não tenha medo de expressar seus sentimentos e tome a iniciativa de resolver qualquer problema. A comunicação aberta e sincera será a chave para fortalecer os laços familiares e criar um ambiente de apoio e amor. O 3 de Ouro sugere que o apoio e a colaboração dos membros da sua família serão cruciais para superar qualquer desafio. Trabalhar juntos em direção a objetivos comuns e apoiar uns ao aés outros pode trazer grandes benefícios para todos. Não subestime o poder da cooperação e do trabalho em equipe na esfera familiar. Unidade e esforço conjunto podem levar a maior harmonia e felicidade. Por fim, lembre-se de manter uma atitude positiva e focar no presente. A lei da atração favorece você se você permanecer em um estado de espírito de abundância e amor. Visualize um lar repleto de paz e harmonia e haja com a certeza de que você pode alcançar essa realidade. Cada pequena ação e decisão que você toma hoje pode ter um impacto significativo na dinâmica da sua família. Confie na sua capacidade de atrair amor e felicidade para o seu lar. Compatibilidade Hoje, leão, é um bom dia para explorar seus relacionamentos com outros signos do zodíaco. As cartas sugerem que você tem uma energia carismática e ambiciosa, que pode atrair pessoas de diferentes signos. O rei e a rainha de paus destacam sua capacidade de liderar e tomar decisões ousadas, o que pode ser muito atraente para outros signos de fogo, como Ares e Sagitário. Esses relacionamentos podem ser apaixonados e cheios de energia, mas é importante manter o equilíbrio e evitar conflitos de ego. Com signos de terra como touro, virgem e capricórnio, você pode encontrar uma base sólida e estável para seus relacionamentos. A energia do 3 de ouros sugere que esses signos podem lhe oferecer suporte e colaboração em seus projetos e objetivos. A chave para manter um relacionamento harmonioso com esses signos é a comunicação aberta e a disposição de trabalhar juntos em direção a objetivos comuns. Signos de ar como gêmeos, libra e aquário podem lhe oferecer novas perspectivas e estimular sua mente. A carta 3 de copas indica que esses relacionamentos podem ser muito enriquecedores e cheios de ideias inovadoras. No entanto, é importante manter a comunicação clara e evitar mal-entendidos para aproveitar ao máximo essas conexões. Por fim, signos de água como câncer, escorpião e peixes podem trazer profundidade emocional e conexão intuitiva à OS, seus relacionamentos. A energia do 2 de espadas e do arcano da morte o incita a ser decisivo e claro em suas intenções com esses signos. Empatia e compreensão serão essenciais para manter um relacionamento harmonioso e satisfatório com eles. Sua cor da sorte hoje. Sua cor favorita hoje, Léo, é dourado. Essa cor representa riqueza, sucesso e abundância. Ao usar dourado, você estará atraindo energia positiva e fortalecendo sua confiança e carisma. A frase do dia. Nem tudo está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. Repita esta afirmação para se lembrar de que o universo tem um plano abundante e perfeito para você, mesmo em tempos desafiadores. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia. E até amanhã, tenham um bom dia. Tchau.